Bora pra samba, eu canto amarelo, você no azul e no vermelho, a gente canta junto, hein? Bora! Achei que ia morrer de amor Não ia superar, sei Achei que o mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Põe um beijo na mão O amar surventado E acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Meu Deus, amei a dor